O que tal da tromba d'água, já vim falar? Ó, polícia Mas tá aqui, na São Bruto Já vim falar na tromba d'água em Rondônia? Então nós vamos filmar Pra vocês verem Bombeiro Pô, vem tomar banho Entendeu? E daí O rio encheu de uma vez E o bagulho ficou louco E nós tá aqui, ué Aqui ó, olha esse aqui, esse aqui ó Beleza? Aí ó Os bombeiros se preparando Pra ir lá resgatar Ó lá Ó o tanto de gente Ó É os bombeiros, já vim falar? Aí ó Aí ó Resgatar o povo De ver Deus veio expugir Não, eles ficaram lá de lado, beleza? Ó lá o povo lá De lado de lá ó Essa aqui é a verdadeira tromba d'água Cabeça d'água Ó lá o povo lá Entendeu? Aí os polícia Dando suporte aí ó Em Rondônia aqui ó Fazendo o papel deles Entendeu? Aí a noite Anoitecendo já aqui em Rondônia E nós vamos filmar aí Eles salvando o povo Aqui na cidade de Santa Luzia do Oeste Rondônia aí ó Acorda Tudo com preparo Aí povo de Curitiba aí Cês acham que aqui O bagulho é É É moleza? Tá aí ó Vamos assistir tudo aí Vamos filmar o procedimento aí Do povo O povo vem banhar A água começa a levantar Deve eles atravessar Eles esperam E o bagulho fica doido Aí o bagulho aí ó O rio ele sobe de uma hora pra outra Rapidinho A água começa a levantar